Música Acidente grave no bairro Esperança, após colisão com o carro, Camilhão Pipa quase invade uma casa. O veículo destruiu o muro da residência e um poste, até parar poucos centímetros apenas de um dos quartos. Você vai acompanhar comigo a reportagem de Rose Lima. Glória e Silvia, na tarde desta segunda-feira, um acidente sem vítimas fatais, mas um acidente tanto quanto grave, aqui numa das ruas principais do bairro Esperança, chamada Rua de Ligação. Um acidente entre essa carreta, esse Camilhão Pipa, e esse outro veículo aqui, esse Fiesta. Segundo informações de populares, o acidente aconteceu exatamente nesse cruzamento, quando a condutora do Fiesta, segundo os populares, invadiu a preferencial, que era do caminhão, acabou colidindo. De frente rodou, ela bateu do outro lado e o caminhão perdeu o controle e acabou atingindo aquela residência e também o muro, que ficou numa situação ali bem ruim. O pessoal já chegou para desligar isso aqui, para fazer a troca do poste, principalmente por causa do perigo. A gente vai tentar conversar com o condutor aqui. A polícia militar já foi chamada, o pessoal já está aqui fazendo a perícia. Amigo, era o senhor que vinha conduzindo o caminhão e ela invadiu a preferencial, foi isso? Foi. Como é que foi? Estava vindo de lá, ela veio, entrou de uma vez, bateu na roda e vinha aqui. Não teve como o senhor desviar, acabou perdendo o controle? Não. Bateu na roda, né? A direção tomou da minha mão e veio. Senhora, licença, a senhora pode falar um minutinho com a gente? Não, tudo bem, a gente entende, mas a senhora saiu daqui na preferencial, não deu para frear? Como foi? Ela prefere não falar, tem todo o direito. Você mora aqui nessa residência, Sirene? Moro só. O que foi que aconteceu? Só deu susto e quando viu? Deu susto, quando eu vi já estava dentro de coisa que eu falava, rapaz, imagina que minha cunhada que está gravada, você acha que não estava aí, senão eu não tinha perdido nenhum. Uma pessoa desse jeito não pode mais dirigir, não vê uma palaca desse tamanho e tem que ter a civilização aqui, porque não tem mais. E aqui era um carro, um carro, perdão, aqui é um quarto, essa parte daí? Isso é um quarto. O pessoal acha que não tinha ninguém na hora, imagina se tivesse. Esse já é o terceiro acidente que acontece aqui desse jeito? O terceiro acidente é desse jeito. O pessoal acha que essa agora foi a que entrou dentro, mas se... Nós outros não entraram, mas já falamos com um monte de gente para colocar sinal aqui. Coloca coisa no meio da rua, senão isso não tem mais sinal. Aqui com pouco tempo acaba, tá aí. Direto do bairro Esperança, Rosilima para o Gazeta Alerta.